Olha, é melhor fazer um pouco mais rápido. Desse jeito. Ai, não tem nada que você não possa fazer perfeitamente, não é? Eu não tô entendendo porque você tá tão brava comigo. O que tá pegando entre vocês? Nada. Eu não via tanta tensão desde que vi um rato e uma pomba brigarem por um pedaço de pizza. Isso é nojento. Quem venceu? Ah, é meu barulhinho preferido. O agar me dá pizza.